Hoje, 3 de maio de 2008, estamos aqui com o YouTube, e vamos acompanhar a galera, vamos acompanhar a galera e ver o que a galera está fazendo lá fora no ensino da Praia Anzu, aquele dia 3 de maio de 2008, vamos lá. 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 A gente não tem nada. Agora prestem atenção, o quadrado do Maru é o quadrado inimigo, vem, 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 vem. Vem, 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 O que é isso? Obrigado.